Mas se você der uma chinelada quando é pequeno... O rato morde o saco de lixo e... Mas tu tem a migração? Não, só daqui pra frente. A bruna tá bonita. A bruna tá bonita, deixa eu ver. Vai. Levanta o pescoço. Aê! Vai, que coisa é ela ali? A cachorra? Vai, é igual que ele fazia um cuspi aqui. Meu capo é essa piada. Eu tenho que comprar o meu capo. Como foi? Que era o cara que ia libertar? Três meses? Hã? Com cabo assim, pai? Ele foi no médico consultar. O médico disse, ele tá na casa. Tem só um ano de vida. Ele matou o médico. Ele matou o médico. Ele disse, você tem 20 anos de vida apenas. Ele mereceu essa bola, não. Eu tudo disse, ele não durou mais de um ano. Pagando a pena dele, tá? Esse médico autista, ele nem precisa de exame. Ele olha assim por... Ele estudou tanto, que ele desenha o corpo humano. Vê por vê. Não, 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 não. Ele olha assim por cima. Tá bagunçado. Aí ele diz... Tá bagunçado não. Você vai morrer? Fica linda. Tá tudo furo. Aí os outros médicos ficam muito putos. Dizem que não pode fazer isso. Não pode falar pro paciente. Aí ele disse, mas eu vou mentir. Porque o autista, ele faz tudo certo, ele sofre. Ele faz ele mentir. Aí fez um mentir. O paciente tira ele de perto. Aí ele diz todinho. Você tá com assim, 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 falando... Não vai pra ele só ser apelado desse jeito, né? Cadê aquele... Bonitão. Eu tô sem camisa. Então, assim é? Eu tô sem maquiagem. Então, nasceu com maquiagem. É.